R$250,00 por semana no Kawai, te ajuda pessoal? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como ganhar no Kawai pelo menos R$250,00 por semana com isso que eu vou te mostrar aqui agora pessoal vocês não tem o trabalho de estar convidando pessoas não tem o trabalho de estar gravando vídeo nenhum também isso que eu vou te mostrar aqui agora é tudo feito com o aplicativo de inteligência artificial eu vou te mostrar como fazer aqui esse tipo de vídeo mas não se preocupe pessoal porque dá para fazer tudo pelo celular, entendeu? pelo celular é só você estar entrando através do Google Chrome e colocar na versão para computador para a gente poder conseguir participar aqui do programa de parceria do Kawai a gente deve ter pelo menos 500 seguidores publicar trabalho original e publicar pelo menos um vídeo durante os 30 dias do mês também para vocês poderem conseguir fazer aqui esse tipo de vídeo aqui pessoal vocês podem estar fazendo o conteúdo que vocês quiserem com esse tipo de vídeo eu estou conseguindo fazer no Kawai entre R$40,00 a R$60,00 por dia essa plataforma eu vou deixar o link dela aqui no primeiro comentário fixado para vocês vocês vão logar com a conta do Gmail de vocês pessoal e com a cada conta do Gmail que a gente loga a gente ganha 20 créditos para a gente poder fazer a criação aqui desse tipo de vídeo para vocês poderem fazer esse tipo de vídeo pessoal quando vocês entrar pelo celular também e colocar na versão para computador vai ficar igualzinho para vocês também, beleza? igual está aqui para mim aqui, ó daí vocês vão clicar aqui em Create Vídeo, entendeu? aqui pessoal, a gente pode estar traduzindo a página também, entendeu? mas eu não vou traduzir não primeiro passo aqui é a gente selecionar aqui a imagem que a gente quer usar que no meu caso pessoal, eu faço o download das imagens através desse site aqui, ó Lecture Art para vocês poderem fazer o download das imagens através desse site também pessoal, outra coisa também não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo para eles para estar ajudando aqui o canal se inscreva aqui também se vocês não forem inscritos ativa o sininho também, demorou? pessoal, esse tipo de imagem ele não contém direitos autorais a gente pode usar onde a gente quiser e o que a gente pedir aqui, pessoal se eu colocar aqui, ó mulher de vestido só de exemplo, entendeu? o que a gente pedir, pessoal, vai ser gerado para a gente, ó entendeu? esse tipo de imagem, pessoal a gente pode escolher a imagem que a gente quiser se eu quiser fazer o download dessa imagem aqui mesmo a gente vai clicar em cima da imagem a gente vai clicar aqui nesse setinho aqui embaixo, ó para poder fazer o download através do celular, pessoal é a mesma coisa, entendeu? se eu entrar aqui para eu poder mostrar para vocês pelo celular também, ó mesmo site, pelas, vocês podem estar vendo aqui para poder fazer o download das imagens através aqui do celular a gente vai clicar em cima da imagem vai clicar aqui nessa setinha e pronto, já vai estar feito o download da imagem para a gente com a imagem baixada no telefone de vocês também agora a gente pode voltar aqui fazer o upload da imagem vou selecionar essa imagem aqui mesmo, ó que eu já deixei preparado aqui, entendeu? agora a gente vai precisar do roteiro da história do vídeo que eu uso também esse aplicativo aqui, ó onde ele gera o roteiro da história para mim, sem eu estar tendo o trabalho de estar escrevendo o roteiro ou gravando o vídeo, entendeu? esse aplicativo aqui do chat GPT se eu colocar aqui agora 5 histórias engraçadas para canal Dark no TikTok ele vai me gerar 5 histórias engraçadas se eu pedir 5 histórias de conto de terror ele vai me gerar 5 histórias de conto de terror 5 histórias engraçadas de 1 minuto vamos supor, pessoal, que a gente gostou mais da história 2 daí eu posso pedir aqui agora, ó história 2 completa pronto, história 2 completa daí ele vai gerar história 2 para a gente completa aonde a gente pode copiar aqui o roteiro da história do vídeo e com o roteiro da história do vídeo, pessoal depois que vocês carregar aqui a imagem aqui nessa plataforma vocês vão rolar essa barrinha aqui para baixo, ó e aqui a gente pode estar escolhendo a linguagem do áudio que a gente quer usar no vídeo que no meu caso eu vou escolher o áudio português Brasil entendeu? quando a gente selecionar o áudio a gente tem voz de homem, de mulher, de criança de idosos e de idosos para a gente poder usar como o meu personagem aqui é de um homem eu vou colocar aqui a voz do Antônio aqui mesmo agora é só a gente clicar aqui, pessoal na opção aqui de script mas se vocês traduzir a página vai estar para vocês roteiro entendeu? ó, traduzir aqui a página daí vocês vão entrar aqui em roteiro e vão colar aqui o roteiro da história que vocês gerou através do chat GPT eu vou escrever aqui agora só de exemplo para eu poder mostrar para vocês pronto, ó depois que vocês colar o roteiro da história de vocês aqui também agora é só a gente clicar aqui em cima em gerar o vídeo no celular vai estar do mesmo jeito para vocês beleza? ó, com essa história que eu estou fazendo pessoal eu escrevi aqui só de exemplo mas está dando somente 6 segundos 6 segundos vai gastar dos nossos 20 créditos vai gastar apenas um crédito para a gente poder gerar aqui esse vídeo só a gente clicar aqui agora aqui em vamos entendeu? que já vai ser gerado o vídeo aqui para a gente só fazer o download aqui do vídeo aqui primeiro depois que vocês baixar o vídeo no telefone de vocês também a gente precisa colocar ele no formato da tela do Kawaii do TikTok do YouTube Shorts e do Heels do Instagram também o nosso vídeo ele ficou assim pessoal, ó vamos abrir aqui agora Olá, sejam bem-vindos hoje eu vou ensinar para vocês como ganhar dinheiro no caixa pessoal, com esse tipo de vídeo vocês podem estar ganhando muito mais do que R$50 por dia não só no Kawaii mas no TikTok no YouTube Shorts também agora vocês vão precisar de um outro aplicativo também que é o aplicativo do CapCut pronto, com o CapCut aqui aberto a gente vai clicar em novo projeto o primeiro passo que a gente deve fazer aqui agora é colocar o vídeo na proporção da tela do TikTok e do Kawaii entendeu? com o vídeo aqui dentro do CapCut a gente vai clicar aqui em proporção aqui da tela aqui do vídeo e vai escolher a proporção de 9 por 16 essa proporção aqui de 9 por 16 pessoal ela serve tanto para a tela do Kawaii do TikTok, do YouTube Shorts e do Heels do Instagram também beleza? é o mesmo formato de tela como a imagem aqui não ficou do tamanho da tela a gente pode ajustar aqui agora vou dar um zoom aqui entendeu? e pronto ficou perfeito agora a gente pode clicar aqui na opção aqui de texto vai vir aqui em legendas automáticas entendeu? e vamos clicar aqui em criar agora a gente pode escolher o tipo de fonte que a gente quer usar que no meu caso eu vou deixar essa amarelinha aqui mesmo porque chama mais atenção entendeu? e o nosso vídeo pessoal ele vai ficar assim ó com a legenda eu vou só ajustar aqui mais para perto da boca entendeu? deixa eu só abaixar aqui o volume aqui um pouco o nosso vídeo ele vai ficar assim pessoal ó olá sejam bem-vindos hoje eu vou ensinar para vocês como ganhar dinheiro no caixa agora é só a gente está fazendo o download do vídeo através aqui do Capput vocês vão clicar aqui na opção aqui de exportar e pronto já vai fazer o download para o telefone de vocês também esse mesmo vídeo pessoal vocês podem publicar tanto no Kawaii no programa aqui de parceria aqui de anúncio fazer a criação da mesma página no TikTok também para vocês poderem participar do programa de monetização do TikTok e poder publicar o mesmo vídeo no YouTube Shorts também pessoal com o mesmo vídeo vocês conseguem ganhar não só do Kawaii mas de três plataformas ao mesmo tempo no Kawaii é o lugar mais fácil da gente poder conseguir monetizar com esse tipo de vídeo não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo para estar ajudando aqui o canal se inscreva aqui também se vocês não for inscrito e ativar o sinem também demorou? tamo junto até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau, tchau.